O lançamento do programa foi em Paranavaí, no Noroeste, região com maior área agricultável coberta com sistema de irrigação do Paraná e uma das que mais sofre pela falta de chuvas. A iniciativa visa incrementar em 20% a área irrigada do Paraná com investimentos que somam cerca de 200 milhões entre linhas de crédito com juros subsidiados e pesquisa científica. E é uma visão moderna da agricultura que o mundo vem fazendo. Esse projeto de irrigação, só para as pessoas terem uma ideia, o estado de Nebraska, nos Estados Unidos, já faz desde a década de 50. Quer dizer, estão há 100 anos na nossa frente. E nós resolvemos, justamente com as mudanças climáticas que vêm acontecendo no mundo e a necessidade de ampliar a nossa produtividade, implantar esse programa que é um programa que vai facilitar a vida do agricultor. Tanto na parte de projeto técnico, das licenças e outorgas ambientais que são tão importantes. Segundo, vamos fomentar com juros subsidiados e, em alguns casos, até juros zero para o nosso agricultor, em especial para o pequeno agricultor. E, acima de tudo, dá toda uma assistência técnica para que a gente possa fazer com que o Paraná cresça na sua área irrigada, a área plantada com mais irrigação, em especial no noroeste do estado, vai ser uma das regiões mais beneficiadas. Porque aqui tem um potencial gigantesco. Nós temos também um volume de água em abundância aqui na região. E aqui é uma região de um terreno que ele precisa estar irrigado para ele produzir outras alternativas de cultura, que não só a pecuária ou não só a laranja e, enfim, outros. Então, nós estamos muito animados porque o Paraná, que já é o maior produtor de alimentos por metro quadrado do mundo, já estamos nos consolidando como supermercado do mundo. Fomos eleitos ontem pela quarta vez consecutiva o estado mais sustentável do Brasil. A irrigação vai nos dar a oportunidade de fazer até cinco safras a cada dois anos. Então, nós vamos também ter mais um aumento de renda para o agricultor e automaticamente aumentando o volume na nossa economia do agronegócio. Todo esse projeto de irrigação, você tem um estudo daquilo que você pode utilizar de água. E aquilo que é utilizado de água, ele volta para o lição freático, boa parte disso, alimentando as minas d'água, os olhos d'água, os riachos, os rios e assim por diante. Em cima do programa que nós estamos fazendo também, que é o maior programa do Brasil de proteção de minas d'água, nós estamos fazendo um programa de proteger 35 mil minas d'água do Paraná, junto com os agricultores, junto com o IDR, com as universidades, justamente para proteger aquilo que é vital para tudo, para a nossa vida, que é a água. Então, o Paraná cuida desde a preocupação com um pequeno olho d'água, uma pequena nascente, até as matas ciliares que são importantes para proteger os rios e automaticamente isso dá segurança para que a gente possa ampliar a irrigação, a área irrigada do Paraná. Durante o lançamento do programa, também foi informado que o Paraná conta com baixo número de áreas irrigadas. Segundo dados da SEAB, apenas 3% da área utilizada para lavouras conta com sistema de irrigação, o equivalente a 170 mil hectares. Desse total, 100 mil hectares ficam no noroeste, a área onde há menor disponibilidade de água e temperaturas mais elevadas, 15 mil hectares na região metropolitana de Curitiba e o restante, 55 mil hectares, distribuídos pelas outras regiões. O irriga Paraná vai ampliar. O irriga Paraná é a materialização de um sonho do governo do estado do Paraná de ajudar as pequenas propriedades a criar condições de enfrentamento para a crise hídrica. As adversidades climáticas têm se tornado cada vez mais frequentes. A gente precisa pensar uma forma de que a agricultura não sofra tanto. Se a gente pegar os últimos 5 anos, nós perdemos mais de 40 bilhões que a gente deixou de produzir. E isso afeta muito o nosso principal negócio, afeta muito os pequenos agricultores. Então, o programa Irriga Paraná, ele visa criar uma cesta de situações que possam materializar o pequeno produtor nesse intento de ter mecanismos de enfrentamento, como a irrigação. O que está se pensando? Primeiro, se o produtor for pequeno, ele pode pegar um empréstimo do plano safra e o governo joga o juro para zero. Se ele não quiser pegar o empréstimo e ele tiver um projeto, o governo pode, inclusive, dar o recurso para ele fazer o investimento. Se for um produtor maior, a gente vai trabalhar com o rebate de 5 pontos percentuais. E, mais importante do que isso, a gente quer colocar uma estrutura que possa ajudar a desenhar que projeto o cara pode ter. A preocupação que o governo tem não é vender equipamento, é vender soluções, é criar soluções. E isso o programa está trazendo. Tem uma questão importante que diz respeito à outorga da água, a cuidar do meio ambiente. E isso está inserido no arcabouço do programa. Então, eu acho que nós estamos mudando de fase. Esse vai ser um marco, antes do programa e pós-programa. Acho que nós vamos inserir o Paraná, de fato, agora, como o estado mais sustentável da nação. O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior conta como a pasta tem contribuído com o programa. A nossa contribuição tem sido, essencialmente, com a formação dos técnicos do IDR, a partir da expertise da Universidade Estadual de Maringá. A Universidade Estadual de Maringá tem um núcleo docente de expertos no assunto, coordenado pelo professor Rezende. Já ofertamos uma primeira turma. Hoje, aqui, a gente entrega os certificados dos técnicos que concluíram o primeiro curso e faz o anúncio já do segundo curso como uma estratégia no programa Enriga Paraná. Não adianta você ter um programa de fomento e de estímulo à irrigação se você não tem, da parte da assistência rural, profissionais capacitados, bem formados, para acompanhar esse trabalho e orientar tecnicamente os produtores. Então, a nossa contribuição nesse processo é a contribuição da capacitação e da formação de pessoas. Nós temos já grupos que trabalham a pesquisa com este tema. Temos arranjos de pesquisa envolvendo pesquisadores de diversas instituições, não só da Universidade Estadual de Maringá, com o tema da mudança climática, que tem tudo a ver com a questão da irrigação. E tudo isso compõe um conjunto de esforços, no sentido de fazer com que no Estado do Paraná a gente tenha um bom sistema de monitoramento, de acompanhamento, de avaliação da eficácia das políticas públicas implementadas e possa ter melhor preservação do solo, continuar com o tema da sustentabilidade ambiental. Não é à toa que o Estado foi, ontem, anunciado pela quarta vez consecutiva, o primeiro colocado no país no tema da sustentabilidade. Então, tudo isso é um contexto que envolve um trabalho integrado de todas as políticas públicas do Estado. Leandro Vanalli, reitor da Universidade Estadual de Maringá, explica. A instituição tem um corpo docente bastante experiente na área e contribui com o irriga Paraná. A nossa UEM, ela constituiu uma turma de aperfeiçoamento para os técnicos do IDR, na área de irrigação. Nós temos um corpo docente muito experiente na área, do nosso departamento de agronomia, que então formou essa turma e hoje entrega um grupo seleto, muito competente, pronto para poder ajudar todo o nosso Estado na área de irrigação para os nossos agricultores. É um corpo técnico altamente qualificado, como eu disse, pronto, com conhecimento de técnicas avançadas, com outras experiências também, e ficarão à disposição do IDR, que é um órgão do governo do nosso Estado, que apoia toda a agricultura do Paraná, está em todas as regiões, e agora com esses técnicos que poderão levar conhecimento, poderão levar experiência, para que o agricultor, pequeno ou não, possa ter maior produtividade.